Não Esse não é o teu fim Quem te vê adorando Não imagino o que está enfrentando Se chegou o tempo de cantar Pois antes da vitória Teve que passar pela prova Mas por que é sempre assim Quando a luta aparece Entra uma tristeza E gera decepção Mas por que toda essa dor Mas por que todo sofrimento Se quando Ele chega Algo acontece Quando Ele chega A cura aparece Quando Ele chega O mal não prevalece É só confiar E acreditar Que Ele vem O mal não prevalece Desde muito tempo Toda essa dor Mas por que todo sofrimento Se quando Ele chega Quando Ele chega O mal não prevalece A cura aparece Quando Ele chega O mal não prevalece O mal não prevalece Se quando Ele chega O mal não prevalece O mal não prevalece O mal não prevalece Se quando Ele chega O mal não prevalece 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 Se é só confiar E acreditar Que Ele vem Desde muito tempo eu sei que Ele faz Ele faz Quando Ele chega, o amor não prevalece